O vaso sanitário, ele tem 40 centímetros de largura, pra gente ter a noção aqui onde eu preciso marcar. Só que como eu tenho o nosso box aqui ainda, o nosso vidro, como se fosse uma paredezinha aqui, então eu preciso marcar, dando um espaço aqui com 10 centímetros. Quando o cliente ficar aqui sentado aqui não, é o correio de ficar o braço muito encostado no vidro. Ele tá 30 centímetros afastado aqui da parede, no eixo. O ideal de um vaso sanitário com a caixa acoplada, geralmente é de 28 centímetros no eixo.